A Catedral 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 Ah, centenário Ah, 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 centenário E a Maciene Ah, ah, centenário Itangela, Culucumba Itangela, Culucumba E centenário Ah, a Maciene Senso e Agostinho, a Gifene E centenário Oh, e a Catedral Ah, 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 centenário Ah, 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 centenário Ah, 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 centenário E a Catedral Ah, 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 centenário E a Maciene Ah, 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 centenário Oh, e a Catedral Ah, 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 centenário Ai, centenário Ai, ai, centenário Ai, ai, colanguelo Ai, ai, colanguelo E a catedral Ai, ai, centenário